O São Rafael foi aprovado em Câmara, a solicitação que eu pedi ao prefeito, pelos novos vereadores, o prefeito acatou, já encaminhou para o Ministério da Educação em Brasília, é Câmara, Prefeitura e a escola também, todas querem, né? Graças a Deus a gente não tem nenhuma trava aqui que fale assim, não, não vamos querer. Vindo para o Bem de São Rafael, como é um município muito carente, 06, né? A gente sabe das dificuldades que existem no nosso município, a nível Brasil também, vamos dizer assim, o que vem a somar, a melhorar, sempre é bem-vindo para o nosso interior. E muito obrigado, agradeço ao deputado estadual, coronel André Azevedo, por acatar também o nosso pedido de vir fazer essa audiência pública, né? E orientar e explicar aos professores, diretores e população em geral como é essa escola cívica militar. Parabenizar o presidente da Câmara Municipal de São Rafael, o vereador Fábio de Lulú, por essa propositura e a todos os vereadores que aprovaram, encaminharam o prefeito da cidade e São Rafael fez o pedido de adesão ao projeto de fomento ao ensino cívico militar do Brasil. Então, agora é seguir os passos, aguardar a decisão do Ministério da Educação. Nós trouxemos aqui algumas informações, tudo o que nós fizemos desde o início, nossa atuação parlamentar, com visitas em Brasília, com audiências públicas e, mais uma vez, dizer que São Rafael vai no caminho certo, buscando melhorar a qualidade do ensino para seus cidadãos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho